Ei, venha cá, venha cá, eu faço questão que você traga o nosso convidado especial. Vá, você. Ei, daquele jeito, daquele jeito, vá. Vá. Com vocês, o lenço ungido! Quer dizer, não é mais toalha podre, né? Não é mais toalha podre. Eu desconheço, o lenço ungido. Bom... Faça de novo, aquela, vai, vai, vai. Meu amigo e minha amiga, este homem vivia nas trevas e determinava-se toalha podre. Foi batizado nas águas do Rio Galo. No Igarapé. No Igarapé, e hoje é nova criatura. O lenço ungido, em nome de Jesus. Esse cara agarrado é doido, mano. O ex-toalha. O ex-toalha. O ex-Rifeiro. O ex-Rifeiro. Uaaaauu! Uaaaau! Eita, olha aqui ó! Rapaz! Meu Deus do céu! Ei! Ei! Eita, olha aqui ó! Eita, olha aqui ó! Ai! Quase detente! Rapaz! Ui! Concentra, concentra! Sissi! Eu tô Cícero! Eu tô Cícero! Eu tô Cícero! O Cícero tem que fazer alguma coisa! Não dá não! Parou! Em um, dois, três, tá bom! O bom... O bom filho, a casa retorna! Eita, eita, eita! Tu olha, pô, 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 pô! Que lente surgido, rapaz! Muito bom! Depois de chamar de toalha, pode chamar de lente surgido agora! Muito bom rever você! É, mas esse texto é teu, né? É, é, é! Isso! Cícero, o bom filho e a casa retorna! Isso! Muito bom rever todos vocês! Olha aí ó! Mas eu vim aqui pra dar um recado pra quem tá precisando, construindo ou reformando... É, com um produto... E ir precisando de produtos hidráulicos! Olha, olha só, galera! É... E baratinho de qualidade! Na tubo aço você tem uma variedade de linhas saudáveis... Pra esgoto elétrico... Pra esgoto elétrico... Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Esgoto elétrico pra matar o povo! Peraí, peraí, peraí! Não, esgoto elétrico! Ele fica rindo, eu tô ficando desconcentrado! Vamos de novo, vamos de novo! Vamos lá, vamos lá! Volta o texto, por favor! Eu fiquei imaginando o esgoto elétrico, o choque da... Ele abre o negócio, aí passa pro outro lado! Eu sei o que é que abre, vamos lá! Volta o texto, por favor! Por favor, por favor! Todo, por favor, vamos lá! Isso, é o Pabllo, novo Pabllo, né? Pabllo! Por favor! Baixa mais! Do início! Aí, pronto! Toalha potre! Aê! Lens surgido! O bom filho e a casa retorna, Cici! Muito bom rever todos vocês! Aê! Mas eu voltei aqui pra dar um recado pra quem tá precisando, construindo ou reformando, e precisa de produtos hidráulicos baratos e de qualidade! Muito bem! Aê! Tudo que você tá falando é tuboassos, né? É, óbvio! É tuboassos! Sim, sim! E olha só, na tuboassos tem uma variedade de linhas saudáveis pra esgoto e elétrica da crona! É isso mesmo! A crona é show! Claro! Porque a crona é show com tuboassos! Aê! Let's go! Let's go! Tem tubos de conexões PVC saudável, tubo pra esgoto, tampa, pra vaso sanitário, ralos, chuveiro, torneira, caixa de gordura, caixa pra fiação e caixa de distribuição. Eletroduto flexível, corrigado pra embutir os fios elétricos e cola pra tubo, aí tem conexões de PVC, fita isolante, muitos outros produtos que vão dar um show na sua construção e reforma. E eu estava lá semana passada e vi que lá os preços são, ó, lá embaixo. Tuboassos é incomparável, é incomparável, tuboassos é incomparável. E melhor, barato, e que pagam mais, e é o lugar mais barato que tem, né? Ó, a partir de uma vez que você compra, o produto chega muito rápido na sua casa. Comprou, ligou, ligou, comprou, chegou. É isso, sim! Eu estou esperando coisarem mais. Não, coisarem o quê? Porque ali, ó. Desceu, tá certo lá, ó. A Tuboassos tem um time, vamos lá, vá. Sim, é onde eu complementei. Sim, vá, rapaz. Ó, na Tuboassos tem um time maravilhoso, é, 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 não tem outro melhor, cara. É como eu acabei de falar, a partir do momento que você compra, claro que lá é o menor preço da cidade de Manaus, se não do norte do país. Então, você, a partir do momento que você compra, você liga, compra e, muito rápido, com um time maravilhoso que tem na Tuboassos, já chega rapidinho, rápido, rápido. Gostou? Essa eu indico pra todo mundo. Quer pagar barato em produtos que prestam, que funcionam de verdade? É na Tuboassos, gente. Já aproveita e manda um zap pedindo o seu orçamento. Qual é o número do zap? 92DDD 99987-3000. Repita! 92DDD 99987-3000. Ou vai em uma das lojas. Tem duas lojas, né? Uma no Japinguim, ao lado da Pemasa. E o outro na Tefé. Muito bem. Não, não. Tem a do São Jorge, tem a do Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. É, é. Quase em frente ali ao Açaí, filho. Quase em frente ao Açaí. É, tem outra lá. Pra falar a verdade, porque eu fui nessa da Tefé. Cara, e é gigante lá. É porque eu gosto mais do Jorge Texas. Eu, eu. Eu gosto mais de lá. Tô sempre tomando cafezinha por lá. É, que fica ali na Avenida Altaz Mirim. Inclusive, eles colocaram a placa bem bonita lá. E como vocês viram no vídeo, né? Dá pra ver a águia do começo da Altaz Mirim. É... Já dá pra ver essa águia que é gigante. É gigante, é gigante. Por isso, a sua obra merece qualidade. Você merece uma empresa séria que tá no mercado há mais de vinte e seis anos. Alice, vinte anos. Vai fazer vinte e um agora, né? Vinte e um anos agora, o aniversário, né? Na Tubo Aço. Vinte e um. Outubro. Vinte e um anos. Vá pra aí. Uma jovem senhora já, viu? É. É uma jovem senhora. E... Sempre agindo com muita honestidade, compromisso, responsabilidade. E a Crona, que é um show com a Tubo Aço. Alô, Brasil. A Crona. Vai mostrando os produtos aqui da Crona. Vai. Olha aqui, ó. A gente tem o... A tubulação de PVC. É o joelho. Adesivos plásticos. Isso. Aí tem o nome disso aqui que eu não lembro. O registro. O registro. O registro de passagem, né? É, registro. Aí tem aqui a tampa do vaso. O assento. O assento. O assento. Vai mostrando aí. Rapaz. A tampa do vaso. Eita! Vá, rapaz. A tampa do vaso. Vai mostrando. Volta! Volta! Volta, rapaz. Ei. Toalha. Bons tempos, hein? Bons tempos. Desde dando. Vamos lá. É muito forte. É. É fácil, irmão. Aí tem o negócio que coloca o registro. Desjuntou. Desjuntou. E tem a mangueira ali. Tem a mangueira ali. Tem a mangueira ali. Tem o sifão. É o sifão, Jeg. É o sifão. É o sifão. É o sifão. Bom. Toalha. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. É forte! Viu? É um lente surgido! Eu tava com a saudade de fazer isso com um toalha também. Um dia que você é comigo. Isso aqui é cola? Não. Não. Água sanitária. Eu tava com saudade de fazer isso com você. Sabia? Eu não tava, não. Toalha podre! Toalha podre! Toalha podre! Aê! Tuboassos, Brasil! Aê! Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Acrítica produz? É aqui na TV Acrítica no YouTube. Yes! Sim! 24 horas no ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá?